Música Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E eu estou levando muito a sério o nosso canal, porque eu estou muito empolgado pra gravar vídeos pra vocês Então galera, hoje eu estou aqui jogando Hide and Seek, só que em um jogo diferente e não Minecraft E olha isso que eu descobri, ó Uuuuh, 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 não sabia disso galera, do meu celular Agora eu sei, o nome do jogo é Prop Hunt Então, bora se conversar, bora se conversar Putz, eu queria estar ligando agora pro meu primo pra jogar junto, pro próprio Hunt Ah, galera, daqui a pouco o vídeo que vai sair aí É... O vídeo das quatro Mano, tenho uma ideia agora Agora eu tenho uma ideia Vou ligar pra ele pelo Skype Moleque Isso mesmo, moleque Não, como é que eu vou? Como é que... Tá, vou instalar aqui no meu tablet Não, não tem como instalar no meu tablet porque Ele não sai som Ele não sai som quando... Se ele não estiver com fone Então eu preciso de fone pra falar com ele Mas eu não vou querer fazer isso Bora lá no server list Eu não vou precisar fazer isso porque eu posso Eu posso baixar Skype No celular Que infelizmente eu tenho no tablet Mas não era pra me ter Mas então Eu... Eu vou... Baixar aqui no... No celular Eu ligo pra ele do celular Ah, não dá Tim pra Oi, não dá De Oi pra Tim, na verdade, não dá Nossa, vou ter que comprar o chip da Tim Que raiva É só assim que eu vou poder gravar o vídeo com vocês E com ele falando, né, gente Então Ah, véi, saiu por quê, véi? Saiu Saiu por quê? Por que saiu? Saiu por quê? Por que saiu? Agora eu vou... Agora eu vou esfregar na cara Do meu amigo Daniel Araújo O que que eu falei? O que que você falou mesmo na escola? Se ele estiver vendo esse vídeo Ele, tipo, vai comentar aí Ou não Ou vou deixar de like aí Ou não Ah, véi, travou Travou aqui, travou ali Travou aqui, travou aí Travou aqui, travou aí Ele... Agora esfregar na cara Que câmera que fica mexendo agora, mano? Agora dá pra... Eita, são 10, 10, 10, 10, 10 Ai, bicho, não A gente aqui não viu Vamos ler? Vamos ler, não Vamos nessa Vamos nessa Lá de cima Não vamos jogar Raiden 5, nada Por que não jogo? Não deixo jogar Raiden 5 Vai, que eu vou jogar agora? Eu não gosto de fazer animação Vai, que eu vou gravar agora? Meu Deus Ah, já sei que eu vou gravar um jogo que não trava Explorando a Johncraft Ai, que louco É legal, é tipo Minecraft Olha o menu Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês quiserem baixar Link não O nome do jogo, na verdade Porque o link eu não sei O link não Ah, eu preciso Preciso ligar pro meu primo Próximo vídeo que sair Eu vou ver Se dá pra ligar pra ele Vou falar pra ele atender aí Pelo WhatsApp Pra ele me atender Eu tenho que me atender Porque se ele não me atender Não tem como gravar vídeo Conversando com ele Jogando com ele Ai vocês já viram, né? A história A gente grava vídeo De vez em quando A gente grava vídeo Tipo Eu tô do lado dele Ele tá do meu lado A minha irmã tá do meu lado É sempre assim O hardcore Tipo, por exemplo Ah, vamos parar de conversar aqui Vamos construir nossa casa O hardcore, por exemplo E o ruim desse jogo É que não tem vida O ruim É ruim Pra vocês que jogam Minecraft aí Ah, eu não queria ter vida no Minecraft Eu gosto só de jogar no criativo Então, mas pra mim é ruim Pra mim é ruim Cadê o dia? Ai, pena que não dá pra colocar aqui Da hora no Quatro da manhã Eita Pelo coquinho de escuro Vou ficar assim mesmo Não, não vou voar logo nesse negócio Eu não gosto, galera De ficar no modo criativo muito Não gosto muito De ficar no modo criativo Por quê? Porque pra mim é roubo O modo criativo Pra mim você tá roubando No Minecraft Porque no Minecraft Consiste você colocar Um bloco de cada vez Mano, também desculpa Esse negócio Você colocar um bloco de cada vez Pra poder criar tipo Uma casa Ou um galinheiro Sei lá O que você quiser ele criar Mas ele consiste em colocar bloco Um bloco de cada vez Pra você poder tipo Criar construções imensas Construções épicas E galera Eu vou gravar E talvez no final de semana Eu grave E eu grave Talvez eu vou gravar A nossa nova série Minecraft Cidade Eu construí uma cidade Talvez Vocês vão ver Uma casa épica Que eu fiz Eu vou gravar ela E talvez eu grave Uma China Não Não, não é exagero Talvez Eu grave uma série Com essa casa Uma série Mas uma série Eu construí essa casa aí Um modo survival Que vai demorar Pacas Demorar Pacas O negócio Mas tudo bem Mas vai demorar Demorar pra caramba Eu tô ficando sem espaço No celular pra gravar quase Porra Não faça Não faça Não faça Eu tô fazendo com a minha madeira Galera Tô fazendo com a minha madeira Dark rock spools Dark rock spools Ah, eu tô ficando doido mesmo Dark É que alguma coisa Dark rock Madeira de carvalho negra Em português Mas Em inglês é dark Então Né Eu falo em inglês Dark rock spools Spools nada, mano Spools é a madeira do bioma Da neve, mano É aquela madeira lá Que se chama Madeira que se chama Qual o nome dela? Qual o nome da madeira? Tinha esquecido Esqueci a voz Madeira de Não Madeira de carvalho negra Tô falando da minha madeira de novo É Madeira de Alberto Em português Do tipo Xbox Playstation 3 É madeira de Alberto E galera Eu vou deixar meu Playstation 3 Em português Porque eu acho que Pra vocês que não sabem inglês É Poder Tipo Saber o que que eu tô usando Porque eu Porque fica toda hora Tipo Ah, vamos ter que pegar esse daqui Que é Aí eu tenho que procurar o nome E falar o nome É meio chatozinho Fazer uma série Tudo aqui Eita pelo que foi isso Ventando Fazer uma série de tudo aqui galera Agora Agora eu quero fazer uma série Desse negócio aqui Eu tinha gravado uma série No tablet Que era com a minha irmã Ela No meu outro tablet Tipo O meu tablet Não O tablet da minha avó Eu gravei uma série Lá no tablet da minha avó Que não dá Pra ir enviar pro YouTube Porque ela não tem YouTube O tablet dela Que pessoa que não tem YouTube Meu pai YouTube é a melhor coisa do mundo Do mundo Você não pode Ver sim Na verdade ela tem YouTube Mas só que Não tem como eu postar no computador Não Computador não Tem como eu postar no tipo No Chrome Eu não consigo postar Eu não sei postar Tipo Se eu tivesse computador Eu não ia Na verdade Se eu não faço upload Pelo computador Porque senão Eu não ia saber Como é que coloca Galera agora eu posso gravar Vídeos mais longo Pra virar pro YouTube Porque eu fiz a opção E deu tudo certão Deixa eu me afastar aqui a câmera Eu não sei usar Pronto Fiz a maquiabase Da nossa casa Pena que esse jogo Não tem som Talvez eu arrume O WorldCraft Porque No último vídeo Sai uma bosta Sabe o que é bosta Gente Bosta Aquele negócio Eu não vou nem falar Porque eu não sei Opa caramba Mas é bosta Sai uma bosta Porque Tava travando E também Eu fui virar Atleta Freddy's 2 Também saiu uma bosta Porque eu ficava saindo Do vídeo Do jogo Mas do mesmo jeito Eu postei E eu não quero tirar o vídeo Porque Tipo Meu primo Ele tem mais Eu acho que é uma injustiça Esse negócio De você ter mais inscritos Do que mais vídeo Eu acho que é uma injustiça Porque tipo Você tem menos vídeos É tipo Tem 3 vídeos O cara tem 16 vídeos E 3 mil e pouco inscritos Mano What the fuck velho O cara tem 16 vídeos E 3 mil e pouco inscritos Que que é isso mano Isso daí é roubado Eu não entendo isso O cara É só porque o cara faz animação Porque a maioria das pessoas Que faz animação Tipo tem Vem um monte de De negócio assim Eu quero uma intro Eu quero uma intro Tipo Você faz animação Então você sabe fazer uma intro Ah você faz animação Então você sabe fazer uma intro Faz uma intro pro meu canal Aí tipo Depois que você promete E você não faz Você esquece por Alguma razão Eles falam Cadê minha intro? Cadê minha intro? Onde está minha intro? Cadê minha intro? Tipo assim Eu fico recebendo reclamação De A reclamação não Pedidos de Pedidos de Pedidos do meu primo Aí pra fazer uma intro Pra ele Que nem a minha intro Minha intro tá ruim Mas só que Eu tô com preguiça De fazer animação Porque se eu fazer animação Eu sei que Umas pessoas aí Que entrarem no meu canal Qualquer uma pessoa Que entra no meu canal E pode falar Nossa buguei Nossa Eu fiz aquele buguei Que se você tiver Um bloco pra trás E passar rápido Você não cai Nossa Que fera Que fera Fiz aquele buguei Sem pular Fica vendo A outra mão Tá até aqui pra cima Viu? Viram isso? Ha Aqui é o pai O pai aqui é É fera É fera O pai aqui O pai aqui é fera O pai aqui é fera Só que eu vou ficar Muito bravo Se quando eu sair Do jogo Pra gravar outro negócio O jogo não tá mais aí Eu vou ficar muito bravo Ficar muito bravo Você aí que não gosta De vídeos longos Me desculpe Mas é que tipo Eu tô muito empolgado Com o canal Porque tipo Eu tô querendo Crescer meu canal Tô indo em vídeos Pedindo pra 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 que Entrassem no meu canal Pra me bater A minha meta De De tipo 50 inscritos Minha meta Porque no meu PC Eu tenho cento e poucos inscritos Na conta do meu PC Mas como a conta do meu PC Epifone Meu PC Epifone Ela não aparece no canal O canal não aparece Não tá aparecendo Não sei por que E também é E também é Não tem como Postar vídeo Ou fazer alguma coisa Porque eu não lembro A conta A sangue E tal E também Né 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 o que O que eu falei Mas eu quero começar Mesmo a desempenhar O canal E tipo Eu criei esse canal Aqui Mas algumas pessoas Que estavam no outro canal Tipo falaram Ah você é fake Você não é o Deckwell real Você é fake Não sei o que Que não sei o que Eu falei Cara Eu não sou fake Eu Minha conta bugou No meu PC Aí eu não consigo Entrar na conta Aí eles falaram Ah é tudo mentira É tudo mentira Aí eu deixei quieto Né Eu falei Ah Vou esperar Meu PC Arrumar aqui Aí eu volto Peraí Acabou de dar Zão 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 Agora que eu descobri Esse negócio aí Eu vou ficar Dando Zão Mentira Agora que eu descobri Esse negócio aí Eu vou poder gravar Vídeo no celular Não preciso mais Gravar no tablet E minha avó Eu vou conversar Com a minha avó Vou ver Se ela finalmente deixa Porque tipo Depois das crianças Galera Finalmente Eu vou poder gravar Pra vocês Minecraft De PS3 Desculpa Fedeu 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 Gente Fedeu Caiu aqui o celular Aqui Tem que arrumar Aqui de novo Porque tipo Quando eu Quando chegar o dia Das crianças Se preparem Se preparem Bem Se preparem Se preparem Se preparem Muito Porque eu vou gravar Vídeos diários De Minecraft Sem querer Desculpa Eu não queria gravar Vídeo de Playstation 3 Mas eu vou ter que Mas eu vou ter que